Reda pau, reda pedra, vamos começando mais um Talk Nejo aqui com Adolfo Quaresma. Alô, meus melhores presentes! Obrigado mais uma vez pela audiência de cada um de vocês que estão aí acompanhando a gente pelo nosso canal oficial do YouTube Talk Nejo. Toda quarta-feira mais um grande programa pra vocês, viu? Muito obrigado por vocês que estão compartilhando, pra vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, comentando, curtindo, falando, mandando as mensagens. Muito obrigado mais uma vez, porque o programa Talk Nejo é feito especialmente pra vocês, viu? Hoje recebendo essa dupla aí que tá fazendo um sucesso danado aí nas noites goianas, né? Na nossa capital sertaneja do estado de Goiás. Recebendo aqui hoje com muito prazer e muito carinho esses dois figuras aqui, essas duas pessoas maravilhosas, dois grandes talentos da nossa música sertaneja, Victor e Luca. Bom, meu querido, que coisa boa tá recebendo vocês aí, viu? A gente fica meio assim, não sabe se é, não sabe se é, não sabe se é, que bate, né? Mas já tá tudo vacinado. Já tá vacinado, eu vacinei também, graças a Deus. Tá que nem seus gados. Tá que nem os gados. Tá boa, boa. Tá tudo vacinadinho. Graças a Deus, né? Já estamos voltando a viver novamente, né? Normalmente, né? É. Normalmente. Com fé em Deus, daqui pra frente é só pra frente. Deus abençoe a todos nós. Meninos, quero agradecer, viu? Por vocês terem tirado aí um tempinho aí pra estar aqui no nosso programa, pra estar contando um pouco da história de vocês aí, né? Que eu tô sabendo aí... Eu não fui ainda no show, não, mas eu já tô sabendo aí que vocês estão fazendo um grande sucesso aí nos barzinhos aí da cidade de Goiânia aí, tá fazendo um barulho danado. Se não for, já tá convidado, né? Não, eu vou. Já tá convidado. Vamos organizar. Não é só pra assistir o show, é pra tomar uma também com a gente, né? Uma gelada, né? Relaxada, né? Eu gosto de uma cachaçinha também. Uma cachaçinha também, né? Meu parceiro bebe mais que eu, pelo amor de Deus. Rapaz, eu bebo muito, mas muito. Mas... Água, refri, suco. Ele é mais light? Mais light. Só motorista da rodada. É, né? A vida inteira. Ele é o fisiculturista da dupla, né? É, né? É o que toma conta. Tá certo, tá certo. Victor e Luca, como é que começou aí a história desses dois rapazes aí que tá trazendo aí mais uma alegria pra nossa música sertaneja? Como é que começou a história de vocês? Rapaz, a gente... Eu encontrei ele abandonado, tava no canto da esquina. Abandonado. Tava pedindo... Não, a gente tá brincando, né? Cara, a gente se conheceu aqui em Goiânia mesmo, já vai... Seis anos e pouco já, né? Já, seis anos. É... Na moda mais antiga, né? Que a gente conta até pro pessoal... Ah, sério, foi assim... Uns amigos nossos colocaram a gente num grupo de WhatsApp. Certo. Aí eu tava cantando sozinho, ele tinha vindo lá do Mato Grosso do Sul. Aí ele mandando um vídeo lá, eu falei... Ô, você sabe fazer segunda voz? Ele falou... Sei, pô, sei. Você tem vontade de montar a dupla? Uai, mano, não sei, que não sei o quê, que tá querendo ir embora e tal, né? Aí eu chamei ele, no início ele achou uma conversa meio estranha, né? Falei... Ô, vamos se encontrar, eu falei... Paz, e... Eu fiquei assim, foi... Rapaz, será que esse cara tá com outras intenções comigo? Porque eu tinha acabado de chegar lá do interior, sou lá de Cidrolã, de Mato Grosso do Sul. Mais fácil pra vender os órgãos. Nasci em Campo Grande, né? Mas... É que nem lá, a gente só nascia e voltava, né? Porque não tinha um hospital. Aí, rapaz, eu vim pra cá pra tentar cantar sozinho, sabe? Mas não passou da esquina de casa lá, porque não tinha oportunidade de lugar nenhum. E eu falei... Ah, bicho, eu vou embora daqui, né? E nesse meio termo que eu tava indo embora, a gente foi colocado no mesmo grupo de WhatsApp. E ele começou a me chamar, não, cara, não vai embora não, na primeira você vai desistir e tal. Falei, não, cara, eu nunca saí de perto da minha família e tal, eu tô sofrendo aqui. E tinha só um mês, tá? Já tava sofrendo desde tarde. Já tá sofrendo? Já. Sofrendo, calma. Aí eu peguei e falei pra ele, falei, cara, vamos ver aí e tal, mas eu não vou não, eu vou embora. Aí ele pegou e falou assim, não, eu vou tentar convencer ele, né? Aí ele falou, onde é que você tá morando? Falei, ah, tô morando aqui em tal lugar. Ele falou, não, eu vou ir pra conversar pessoalmente e tal. Chamei o Padilha, né? É, o nosso amigo Padilha, Deus quiser ele, nós vamos ver ele em breve aí. Com certeza. Aí o rapaz pegou e levou ele lá. Eu falei, esse cara deve estar interessado mesmo em fazer uma dupla, né? Porque ele veio aqui, né? Ou não, né? Ou não. Ou não, né? Aí eu falei, vai, vamos conversar então. Aí a gente sentou, conversou, cara, dois primeiras vozes fazendo dupla. Aí ele falou, e aí? Como é que não vamos fazer? Eu falei, cara, eu tenho um bom ouvido assim, eu consigo prestar atenção, eu posso tentar fazer. Cara, mas Deus abençoou que deu tanto certo que a gente saiu umas duas vezes e cantamos num casamento já. Dois ensaios, nós cantamos num casamento. Aí tinha um senhor que ajudava a gente, o Sr. Luiz, mandar um abraço pra ele. Um abraço também pra família do Sr. Luiz. Ele vai vir, com certeza. Aí ele pegou e falou assim, ó, ainda brincou, pode casar esses dois aí que vai dar certo. Foi, foi. Falou bem, gente. Falou bem, gente. E o Sr. Luiz é da onde? Rapaz, é daqui de Goiânia, né? Daqui, daqui mesmo. Ele tem uma chácara de eventos. Ele chegou em evento, casamento, esses negócios. Aí ele falou assim, ó, vai ter uma dupla cantando aqui e eu vou, é... Henrique e Rangel. Henrique e Rangel. É Henrique e Rangel. São conhecidos aqui. Um toca até sax, sei lá. É, elas, é bem dinâmico. Foi muito engraçado. Foi tão engraçado, porque, tipo assim, na hora que a gente conversou com ele, né, ele viu a gente cantando, ele deixou de cantar duas músicas. A gente saiu, depois eles foram lá conversar com a gente, falou assim, cara, vocês são muito bons. Vocês são irmãos. Aí eu brinquei, só que eu tava falando a verdade, falei, nem conheço esse cara, porque, na verdade, eu tinha conhecido ele tinha três dias. Três dias, três dias. Aí eu falei assim, não, mano, nem conheço esse cara. Tem três dias, né, Arthur? Aí eles começaram, ah, esse cara é muito engraçado, tá de piadinha. Falei, não, pô, não conheço ele, só que eu tava falando sério. Aí perguntaram, perguntaram pra mim, quanto tempo de dupla vocês têm, deu? Falei, cara, três? Três dias e... Vinte minutos. Três dias e vinte minutos. Rapaz, eles, não, não dá pra conversar com vocês, não, vocês só fazem piada e tal. E achou que tudo era piada, mas não era, era verdade. E era verdade. Não, e isso, o pessoal falando pra mim, se perguntar, vocês falam que vocês têm uns cinco anos de dupla. Depois da situação. É pra ajudar, né? É, é pra dar um engajamento. Credibilidade, vocês têm que ter credibilidade. Um investidor não vai investir numa dupla de um mês. Aí eu falei, é, realmente, tem razão. Aí depois desse dia, nós já tínhamos três anos, quatro anos. Quanto tempo de dupla vocês têm? Cinco anos. Cinco anos. Aí os caras, pra dar uma credibilidade a mais, sabe? Cinco anos. Então nós temos quase sete, mais cinco de credibilidade a doze anos de carreira. Doze anos de carreira já. Doze, é. E você é natural de onde? Rapaz, eu nasci no estado do Paraná, na cidade chamada Londrina. Um beijo pra Londrina também, minha terra natal. Ah, Londrina, Paraná. Top demais, né? Aí meus pais se mudaram pro interior do Mato Grosso, perto de Cáceres. É uma cidade que se chama Rio Branco. Lá tem uns três mil habitantes. Três a quatro mil habitantes. Mais um que sei. É, mais três. Aí, tipo assim... Só que lá eu não... É, lá é bem pequeno, né? Lá é a mesma placa, né? Bem-vindo e volto sempre. Volto sempre. Aí eu saí de lá, voltei pro Paraná, voltei pro Mato Grosso, mas eu comecei a cantar. Foi na cidade de Cáceres, que é já a beira do Rio Paraguai. É início do Pantanal, né? É uma cidade maior. Aí eu comecei a cantar lá e hoje nós estamos aqui em Goiás. Vai pra Goiás, vai pra Goiânia, que lá é a terra de Santa Leia. É aqui que é o lugar. Enquanto você balança um pé de ar, cai umas 30 duplas. Cai. Às vezes cai até mais. Não, cai umas 300, no mínimo. No mínimo. No mínimo, parecia a época de manga. Xelotado. Encostou, acabou. Fora os que cantavam sozinhos, né? Aí o tempo da dupla mesmo tem quanto tempo? Cara, tá indo pra sete anos. Aí já tem os sete anos. Tem sete anos. De verdade, né? Fora os cinco. De verdade, né? Agora é de verdade. De verdade, né? Os cinco que mais adotou. Tá certo. E vocês vêm fazendo um trabalho novo aí? Tem uma música nova? Como é que tá os projetos aí, Edu? Cara, a gente lançou, tem pouco tempo, um projeto que se chama Vitor e Luca, bem simplesinho. É uma coisa que a gente sempre tinha vontade de fazer. Só que daí, quando a gente lançava as ideias, aí vinha outro e falava, não, mas faz assim. E nós abraçávamos ele. Sempre tem que ter um, né? Sempre tem um pra falar o contrário. Ah, não, assim é melhor. Maior é melhor. Falei, cara, mas a gente queria gravar um negócio assim, mais pra mostrar a voz mesmo. Não, mas é bom. Vamos gravar só uma música? Não, quem grava uma, grava três. Quem grava três, foi gravar um DVD com 15. É. Nem lançou. É de jeito mesmo. Pior que é de jeito mesmo. Nem lançou o DVD, cara. Mas é, mas é decidir. Aí, daí, a gente falou assim, não, dessa vez, vamos seguir o que a gente quer mesmo. Deixa, pô, vai chegar a gente, vai falar isso, isso, isso. A gente queria voz e violão. Aí, a gente ainda acabou ouvindo, né? Colocando a sanfona no carrão. É, colocou a sanfoninha no trem. Ficou bom, ficou bom, né? Aí, a gente gravou um projeto aí com 14 músicas. Aí, já veio. Tipo, são duas autorais, né? E 12, Poporri. Que tem, vai de Jorge Matheus, João Paulo Daniel, Mato Grosso Matias, Amato Matias. Milionários da Rio. Milionários da Rio. Aúba. Só trem bom. Até pagode e pop rock tem. Tem que ter, né? Tem, né? É bem eclético. É uma coisa que a gente vive, na verdade, nos shows da gente. Que é, a partir do momento que a gente parou de ir na ideia assim, não, vai nisso, vai nisso, vai nisso. Não, vamos fazer o que a gente gosta. Foi que o trem começou a acontecer. A deslanchar. É, tipo, o pessoal viu o nosso show e falou, nossa, que show, que massa, que vibe, né? Aí, ó. É, porque a gente começou a fazer o que a gente realmente gostava. Então, a gente queria que o pessoal conhecesse um pouco mais do que é Vitor e Luca, né, hoje. É. Não, e tem que acreditar no que a gente acredita mesmo, assim, na ideia que a gente tem, né? Sim. É. Eu acho interessante assim, o pessoal, igual vocês falaram, ah, aí chega um, fala, não, mas tem que ser assim, tem que ser... Mas o olho dele é uma coisa, mas o que vocês têm que viver, o que vocês sentirem melhor... É, se não passa a verdade, as pessoas também não abraçam, né? É, não, não, não vai. Fica um negócio muito forçado, né? E a gente vê, a gente também quer. É, a gente quer música também quando assiste. Os cês são artistas também, mas são espectadores também. É, eles ficam olhando e falam, puta, tá meio forçado isso aí, né? Vai ver, o cara nem queria gravar aquilo, né, ele queria gravar outro tipo de coisa. As pessoas sentem, cara. Aí não chega na onde a pessoa quer. Não chega, isso é verdade. É que nem, acho que antes de ontem, uma pessoa chegou no meio e falou assim, você gosta de se ouvir? Eu falei, eu gosto. Eu gosto. Ainda mais esse novo projeto, porque é uma coisa que a gente gosta. É. Ele falou, mas se eu não gostar de me ouvir, porque tem artistas que não gostam, né? Eu falei, não, eu gosto. Hã? Tem gente que não se escuta, não, né? Sim, sim, é coisa que ele próprio faz também. Tem gente que não assiste, fala, não, eu não gosto de assistir. A gente gosta e a gente é crítico, né? Porque a gente já fez altos shows, né? Aí quando chegava, falava, ô, não foi massa hoje, hein, cara? E a galera vinha depois, caraca, vocês rebentaram, né? Eu falei assim, oxi, o povo tá com um problema de ouvido, nós que é muito crítico, né? Tá com um problema de ouvido. Mas esse é um lado bom da gente, porque a gente sempre quer, sempre o melhor. Sempre mostrar o melhor, dar o melhor de si. Então, tipo, e a gente, aos poucos, tamo aí subindo cada degrau, graças a Deus. Graças a Deus e vai dar tudo certo. E qual que é a música de trabalho que vocês estão trabalhando agora recentemente? Cara, tem duas músicas, né? Que a gente tá trabalhando bem aí. A primeira, a galera já tá ouvindo bastante, que se chama Chave do Bar. Eita, Chave do Bar, Chave do Boteca. Isso é boa, viu? Boa demais da conta, né? Aí, tipo, onde vai? Ah, Chave do Bar, Chave do Bar, tal, tal. E também é uma música que exige bastante. Nossa, é boa demais, velho. Tipo assim, não vou contar com quem parece, não. Não vou contar com quem parece. Cara, rapaz, tem umas músicas que eu vou falar pra você. Não, mas é a história real mesmo, né? Sim, e quem nunca passou por isso, né? Eu ainda brinco, né? Porque eu falo assim... Cara, tipo, quando você tá passando um momento mais crítico do relacionamento e tal, você vai pra um boteco, aí você fala, rapaz, hoje eu vou tomar uma, hoje eu não quero nem saber, quero que se lasse pra lá o restante, né? Aí quando você chega num boteco, desce um aí, você nem olha pra horda, aí chega o cara. Senhor, a gente tá quase fechado. Nossa, mata a gente. Rapaz, isso é a pior decepção. Assim, você leva dez chifres, mas não fala um trem mesmo pra mim. Não tem jeito mesmo. Você toma dois, três, dez gás, mas não fecha o boteco. Não fecha não, você corta aquele, aquela vontade, falando... Aí não, eu vou, né, Bússia? Uai, como é que faz, né? Uai, mas quando você tá no sofrimento, você nem vê a hora, meu filho. Você fica lá assim, ó, você fala... Não, enquanto você vê, você só tomou duas, três caixas de cerveja. É engraçado agora. Não, é engraçado que a gente tá cantando, tá vendo essas situações assim, ficar... Não, tem muita gente, né? Não, tem gente que sofre, cara, que você olha assim, você fala, puta merda. Aí você termina o show, o cara vem te abraçar. Fala, puta, cara. Ô, você podia cantar aquela música. É, não sei o quê, e é... Não, e a saideira é 50 saideiras. Nossa, é assim, é igual a saideira, por isso que dá o problema. É. O cara falando, é a saideira, é a saideira, é a saideira. Nunca é saideira, né? Saideira, derradeira, nutimeira, caideira. E se for a saideira, vão reclamar, vão encher o saco, vão falar um monte de coisa. E aí a gente ouve direto. É, o cara chega no bar, a gente tá cantando desde as 8. Ele chega lá 11 horas da noite. Ou até antes. Vai, já tá acabando, vai. Não sei o quê. Fajinho, é isso. Eu nem cheguei. Na começo... Tem 3 horas e meia que a gente tá cantando aqui. Nonos de botecos do Brasil, entendam os nossos cachaceiros. Não, os tonos até que vai, né? Mas tem umas histórias que é engraçada mesmo. Só que a galera que já conhece o nosso trabalho gosta, por quê? Porque tem muitas vezes que a gente vai fazer um show e a gente fala, Cara, a gente não vai fazer nada amanhã. O próximo show é daqui 3 dias. Certo. Aí você me... Não, não tô nem aí. Vai embora. Esse aqui fica... A gente canta, ixi, já cantou 5, 6 horas. Vai embora, o carrão vai embora, o sanfona vai embora, o violão vai embora. Só fica eu e ele, e ele olhando pra mim assim, ó. Eu falei, ó, e aí? E aí? E aí? Eu falei, bora mais um. Só mais um, só mais um. Mas assim que é bom, né? É, não, mas tem lugar, cara, tem lugar que o pessoal tá cantando e tá animado. A vibe tá boa, né? A vibe vai embora, né? Quando você vai ver, o horário já foi, você duplicou, quase triplicou aqui no horário. Outra coisa que eu tava observando aqui, rapaz, é porque assim, a gente sabe que os artistas, eles têm... A canequinha que é bonita. É, diferente, é que é o... A identidade que cês têm pra cantar, o dueto. Tipo assim, cês tão de parabéns mesmo. Obrigado. Porque tem muita gente assim, não criticando alguma coisa assim, gente, jamais. Mas é porque assim, às vezes parece que canta com algum artista, com algum outro, mas eu acho muito demais quando tem uma identidade, né? Sim. E cês tão de parabéns, cara, show de bola. Obrigado, obrigado. E foi isso assim que me fez botar a fé na dupla, sabe? É, tipo assim, cês não são irmão, né? Não, é. Quando é irmão, a voz é mais crescida, né? É o irmão. Aí, porque, por exemplo, que nem eu sempre, eu tinha esse negócio de não fazer dupla, né? Sempre tive comigo. Cê já teve uma dupla também, né? E mais o meu medo, nunca foi assim, o meu medo era sempre falar, pô, eu vou investir tempo da minha vida com uma pessoa, e se nós brigar, ainda vai separar a dupla. É. Aí cê perde tudo em aquele tempo seu, você não vai fazer mais nada com aquilo. É verdade. Vai ficar, claro, pra sua experiência. Mas você não vai poder chegar num contrato antes e mostrar, fala, mas essa música aqui tá com a dupla cantando, e você canta sozinho? É. Tipo assim, o trabalho fica perdido. Isso. Então, tipo assim, quando a gente se conheceu e tal, e eu notei isso também. Pô, a voz do Victor não parece com a voz de ninguém, isso é muito bom. É bom, é bom. Porque tem, claro, como você falou, né? Nada contra quem canta, ou tem realmente parecido, ou tem gente que força. Mas eu falei, cara, isso aqui é muito diferente, as pessoas gostam mais disso. É, é porque quando tem identidade própria, fica mais forte, né? Aí eu falei, cara, pode dar certo esse trem. É. Aí, graças a Deus, estamos conseguindo aí o nosso espaço, graças a Deus. Graças a Deus. É, tipo, é isso também. E a vontade dos dois, porque quem conhece os nossos amigos, né? O pessoal que faz amizade, conhece um pouco mais de Victor e o Louco, porque a gente não é aqueles caras que ficam falando, ah, a gente veio aqui, passou por... Todo mundo tem a sua história, todo mundo passa por dificuldade, independente de música, independente de qualquer profissão. Então, acho que a gente é muito pra cima. A gente, se for um dia, quem sabe, faz um filme e conta a história, tá valendo. Mas o que importa pra gente é o nosso futuro. A gente pensa lá na frente, por quê? Eu sou filho único, ele saiu de casa também, é o... Tipo assim, a minha família tá botando a esperança em mim e a dele tá botando nele. Então, a gente, além de querer vencer por nós mesmos, a gente fala, a gente é a única esperança da nossa família. Então, vamos até o final, bora pra cima e vamos deixar a peteca cair, né? Não, não pode, não. Não, não pode, não. Jamais. Não, mas que esse talento que vocês têm, vocês vão morrer. É sucesso garantido. Amém. Mas já vem pra Goiânia, né? Já tá aqui na Goiânia, né? Já, já dá uns 1.200 quilômetros lá dentro. Dá onde vocês estavam lá, né? Meninos, quais são as referências musicais, assim, e o que vocês inspiram, assim, as referências musicais do Victor e o Luca? Ah, o Luca gosta muito do Tiririca, né? Tiririca! Florentina, Florentina. Mas tá bom, não é uma referência. Não, não seja uma referência. Não é uma referência, então, Tiririca. Não, mas agora, a referência mesmo, eu gosto, eu sou um cara que sempre gostei muito de Mato Grosso e Matias, João Paulo e Daniel, entendeu? Só os mió, né? Cara... É, só o professor, né? É, e da nova geração, Jorge Matias, sou fã do Jorge pra caramba. Ahu, Jorge Matias! Henrique Juliano, Zé Neto, depois que a gente, o Zé Neto apareceu e contou a história, tanto que eu tava lá no primeiro show deles, lá no festejo aqui em Goiânia, quando ele começou a contar a história dele, que há pouco tempo atrás ele dava lavagem pra pôr, que hoje ele tava ali no palco, eu me vi naquele lugar, porque eu vim... As dificuldades, né? Sim, eu roçava pasto lá no Mato Grosso, eu trabalhava em roça, entendeu? Eu juntei dinheiro pra mim, trabalhando na roça, e saía, comprei um carrinho de espetinho, ia vender na rua, moleque, quando chegava, você acordava, 3h45 da manhã, ia arrumar a marmita, 4h30, montava em cima de um caminhão, ia pra roça, roçar um pasto, chegavam às 6h da tarde, eu ia tomar um banho, ajeitar a carne, picar, botar no espetinho, arrumar o carrinho, partir pra rua, vender espetinho pra chegar à tarde... Correria? É, correria, né? Nessa época eu tinha até parado de estudar, mas depois que eu vi o Zé Neto contando a história dele, eu falei... Aí que você afirmou mesmo, né? Eu chorei demais, chorei junto com ele lá no momento, né? Falei, cara, tá lá, é porque merece, então eu vou correr atrás do meu também. Tá certinho, o que que é isso? E é a sua referência, né? Eu tô contando bastante. Não, mas é pra contar mesmo, aqui quem tem que falar é vocês, né? Sabe o que é psicólogo, né? Terapia... Eu assim, apesar de ter tido bandas de pop rock, essas coisas assim, eu nunca fui assim muito de... Eu não cantava sertanejo, mas ouvia em casa, meus pais. Só mais musiqueiro, rapaz. Aí, até ele brinca, tem vezes, fala, pô, mas você sabe essa música? Eu falo, sei, pô, mas nem eu sabia que eu sabia. Nem eu sabia que eu sabia. Só que você ouve em casa, né? Meu pai, minha mãe, minha mãe era... Minha mãe ama o Zé Zé. Então, tipo assim, cara... Nós tudo, amigo. Nós tudo ama ele, né? Então, tipo assim, aí que nem a gente tá brincando assim, que nem a gente tá cantando com outros amigos, aí alguém puxa uma música assim, Alguém, tu não sabe. Eu falo, mas você sabe essa música? Que que é isso? Eu falo, pô, eu sei... Pai, você nunca mostrou pra mim, né? Eu falo, não, pô, eu sei, porque eu ouvia, minha mãe ouvia demais, meu pai. E que nem ele falou, João Paulo desse novo Hugo e Guilherme, pô... Nossa, é muito top. Cara, o Hugo é uma... Eu tenho o prazer de conhecer o Esparta. Conhecendo o cara e... É um Esparta. Conheci ele demais. A gente conheceu o Ligraço, nosso parceiro Pepe. O cara é diferenciado demais. Então, tipo assim, você fica muito feliz quando você é fã de um cara e você conhece ele. Aí você fala, pô, velho, que cara de gente boa, velho. Porque muitos, né, você sabe, né? Eu sei demais. Você sabe que você tá... Você sabe mais do que nós. Muito mais que a gente. Tem vezes que você vê o cara e você fala, pô, melhor eu não tivesse conhecido ele, né? É. Já ouvi isso também até muitas vezes. Preferia só ouvir, né? Só ser fã, né? Mas, cara... João Paulo e Daniel... Ok. Mato Grosso e Matias também pra mim é... Aquele Mato Grosso cantando lá... É um sonho de gravar uma música. Deus quiser onde a gente conhece ele, pessoalmente. É um... Não, vai conhecer, vai dar certo, vai dar certo. Mas os caras são bons demais, né? Não tem como você falar, ah, eu canto certamente e não gostar de uns caras desses. Não tem como, cara. É. Aí depois também tem Bruno Marrone, tem... É a turma dele. Nossa, tem... Tem muita gente boa, mas... Rapaz, vocês falando aí do... A gente falando de referências assim, né? E tal, vocês... Contaram aí, falaram de uma dupla nova, que eu falo que é nova, mas que vem conquistando um espaço muito grande, que é o Hugo e Guilherme. Uhum. Só que o Hugo já tem uma trajetória grande, tem uma carga grande, assim... Eu já futriquei a vida dele já. É, né? Não é de hoje, não. Ele já... Agora você falou, eu conheci ele muitos anos atrás, muito tempo atrás. Esparta. Esparta. Entendeu? Na época que ele gravou o solo... É, depois ele ainda recebeu uma proposta lá pra ele fazer uma dupla, né? Então, tipo assim, cada um tem a sua história mesmo, né? Tem, cara. Cada um tem a sua história e são os meninos que estão te espontando muito, né? E merece. A gente falou nos brasões aqui da música sertaneira, né? Que é o Mato Grosso Matias, essa turmada aí. Mas igual essa turma, igual... Vocês são dessa geração, do Hugo e Guilherme, né? Igual eu falo que a identidade de vocês, vocês têm pra conquistar aí. É muita coisa pra vocês. Pode ter certeza. Amém. A gente tá falando como exemplo, né? Com o Guilherme. Ah, sim. Que o Hugo já vem numa trajetória grande, né? Sim. E agora tá ganhando o espaço dele junto com o seu parceiro Guilherme aí, que é um duplão aí também que tá... É outro também. É outro... Aurelio da música, né? É. Conhece música demais também. Top, top. Ei, Hugo e Guilherme, um beijo pra vocês, viu? Um abraço. Sucesso, meus queridos. Mas é moda de verdade. Victor e Luca aqui no Talquinejo. Rapaz... Sai daqui pra um boteco, né, hoje, né? Ih, mas é moda boa, hein? Não. É boa, né? Tem como... Tem como me gostar disso. Tem como não ser ruim, não, né? Tem jeito. Nem se não quiser. Nem viramos a ver isso. E como é que tá o trabalho aí nos botecos que tem aqui na cidade de Goiânia? Paz, graças a Deus. Vocês tão cantando fixo ou assim, não tá... Tem fixo. Tem... Não fixo. Os aleatórios, né? Os aleatórios. Tem os aniversários aí. O pessoal aqui de Goiânia gosta muito, né? Demais. A gente ainda foi cantar numa festa de um menino de um ano. Um ano? Aí eu falei, o menino tá nem sabendo, né? O que tá acontecendo aqui. Mas não, a mãe gosta. Mas é porque os pais gostam, né? Aí eles metem música ao vivo e gole. Rapaz, sabe? Que coisa boa. Foi um Brasília cantar no aniversário de um gêmeo de dois anos. Mesmo? E festa aíada aí, pau tomando. Pau quebrando. Cerveja e não sei o que. Eu só não vi as crianças bebendo, mas os adultos... Graças a Deus, né? Não pode, né? Não pode. Não, a festa... Bebendo refrigerante pode, né? Não pode. E graças a Deus, cara, a gente tá... Graças ao Pepe, né? Nossa, que tá... Pepe, Vinícius, um abraço aí pra vocês. Meu sogro aí também, cara. Seu Carlos, um abraço. Eu fui abençoado. Demais. Que nem sempre a gente brinca, né? Todo mundo tem... Quando vai falar de sogro e sogra... De sogra, né? Fala... Não, não. Não quero saber de sogro. Não quero saber de sogro. Rapaz, meu sogro, ele ajudou a gente num tanto que, através dele, nossa vida deu uma... Deu uma... Deu uma mudada, assim, sabe? Ele trata a gente, não só ele como... É, doutor eu e doutor o Vito também. É, é como filho mesmo, cara. Tipo, é até incrível. Já tinha doutado ele. Aí doutou o Vito, aí doutou também. Aí falou... Ah, anda junto, então... Pega também. É, meu também. E a gente tentando, né, parceiro, entrar nesses bar de nome aqui de Goiânia... Todo mundo sabe que é difícil, cara. É difícil de ser. É uma dica que a gente deixa pra quem também tá tentando. Galera, persistência, corre atrás, desiste não, porque o tanto de não que a gente levou não foi brincadeira. Foi anos de não. Entendeu? E hoje, graças a Deus, o nosso trabalho tá aparecendo aí. Lugares onde a gente sonhava em cantar, a gente tá cantando direto. Tá cantando, né? E, tipo assim, ver a galera gostando demais, enchendo, falando, tô aqui por causa de vocês. Isso é bom. É bom, é bom. Hoje a gente para e pensa, né? Quanto que foi difícil lá no início e quanto que vai ser difícil daqui pra frente, mas a gente sabe que cada dia é um degrau de cada vez. E a gente só tem a agradecer a Deus mesmo. Amém, não. Pode ter certeza. É pra falar a verdade mesmo ou é pra... Pode falar. Vocês é bom que vocês é tão verdadeiro. Pô, eu acho que vocês tão brincando, né? Rapaz... Mas é verdade. Tomamos o zóio. Aí é outra que entra de novo meu sogro aí, que aí me dá uma força, sabe? Me dá um beijo pro meu namorado, Daniela. Desculpa. Minha sogra, Helena. As queridas. Todo mundo. Rapaz, vou mentir pra você não. Mandar um beijo pro minha mãe, pro meu pai também. Vou mandar. Como é que é o nome do sogro? Eu que sou o Carlos. Seu Carlos. Carlão de Aruanã. Rapaz... Boteco do Carlão. Boteco do Carlão. Boteco mais estourado do Brasil. Ele faz aniversário. Quando faz aniversário é Boteco do Carlão. Nossa, é bom, né? A gente fala que é o melhor Boteco do Brasil. E que eu vou estar lá do novo, eu vou lá. Não. Vamos lá, ué. Eu vou lá direto. Você pode ter certeza que ele vai te convidar pra ir na casa dele lá. E você vai ver o negócio lá. Vai, né? É diferenciado. E eu vou mesmo, eu vou mesmo. Não, não dá. Tipo assim, você bebe? E muito. Lá tem muito, então. É lá que é o lugar, né? Rapaz, e agora sem brincadeira mesmo. Eu peguei o Uberzão, cara. É, né? Sem cantar, sem... E você não pode demonstrar pra sua família. Ah, mãe, liga. Ih, tá bem aí? Tá, tá tudo bem. Tá ótimo. Tá lindo, tá maravilhoso. Tá lindo, rapaz. É complicado. Entrava cinco e pouco da manhã dentro de um carro. Aí saia nove horas da noite. E não tinha passageiro também, cê sabe, né? Tá se lascando no doze. Se lascando no doze, cara. Porque não tinha outra opção. Não tinha. Falei, vou fazer o quê? Não, não vai poder cantar. É. O aluguel vai vir do mesmo jeito. Os trens... Cê não, né? Cê não quis sair de casa? Então agora cê vai ter que... Nossa. Aí eu falei, cara, vai ter que ser. Agora eu tenho que pedalar. Esse aqui, graças a Deus, arrumou um emprego ainda. É. Na pandemia, ele arrumou um emprego, cara. Antes, um pouco antes eu tomei. Eu tomei no Zói de Nido também. No Zói de novo. Tanto que eu fui morar até onde ele tava morando. Nada. Aí eu arrumei um colchão, coloquei lá na sala. Nós já távamos em três na casa. Ele me aparou. Aí foi aí. Falei, cabe mais um, vem pra cá. Quatro. Falei pra lá e correndo atrás. Tipo, precisando de dinheiro, até um amigo meu, Matheus. Mandar um abraço pra ele. Ele fazia aquelas máscaras, né? Aí eu comecei a sair na rua andando a pé, vendendo máscara. Falei, tem que arrumar dinheiro. Tem que arrumar dinheiro. Entregando currículo e correndo atrás. Mas, graças a Deus, o mesmo serviço. E hoje eu tô numa loja de roupa, né? Masculino. Um abraço pro Betão também. O Deo Oficial. E, graças a Deus, a gente conseguiu se reinventar. A gente não ficou reclamando. É. Porque se você para pra reclamar, eu acho que o trem afunda mais. Não, aí fica pior. Né? Aí fica pior. Então daí a gente falou o quê? Se não fizer alguma coisa, o que vai acontecer? Não, igual você falou. Se reclamar, fica pior. É. Tem que agradecer. Tá tudo fodido, mas tá barro. Tá com a saúde, né? Saúde, vambora e tal, tal. Porque o mais difícil é o respirar, né, Matheus? É. Eu tava com medo, cara. Porque eu fui pro Uberzão. Falei, nossa, e se eu pego essa doença aí? É. E eu ficava, Deus, me cuida que eu preciso trabalhar. Você pegou? Peguei. Ele pegou. Graças a Deus eu não peguei, cara. Trabalhando de Uber, cantando em bar, saindo. Porque quando começou a dar uma baixada, os bars começaram a voltar. Com horário, com menos músico, com não sei o quê. E, cara, nós tava ali. Peguei, fiquei ruim pra caramba. É. Quase que ele lançou carreira só. É, quase. Quase. Eu já tinha até conversado com o meu suco, já. Falei assim, ó, ela vai ter que mudar a logo da adulta pra botar a sua louca. Por quê? Falei, ó, o Vitor tá mal. Não, pelo amor de Deus, não brinca com essas coisas, não. Falei, não, ele tá mal. Mas graças a Deus ele ia. Mas graças a Deus que melhorei. Tem uma história boa até do Carlão, né? O Carlão, ele me chamou para o Ananã. Direto ele chama, né? Vamos para o Ananã. Falei, Carlão, contrata eu pra me trabalhar com você pra mim todo dia. É melhor, né? Aí eu fui, tinha ido pra lá, daí ele falou, e a gente tinha bebido até. Quase cinco horas da manhã. Aí, Vitor, bateu sete horas na porta do meu quarto. Vitor, vamo ali comigo. Eu falei, espera eu escovar o dente. Rapidão, escoveu o dente. Nunca mais voltou. Bora lá. Aí eu falei, não, espera eu tomar um café. Não, é rapidão. Agora, hein? Rapidão. Falei, não, beleza. O Lucas só olhou de longe, né? Falando assim, ó. Não tem rindo. Vai não. Lá era. Se lascou. Eu falei. E entrei e fui, né? Cara, chamou ele, acho que foi eu, ele e o Reginaldo Rodrigo. Entrou num barquinho, desceu aquele rio. Já foi naqueles bar que tem na beira do Araguaia lá? Já é demais. Já é bom demais. Dá conta. Porque tem um boteco lá no meio do nada no rio lá, né? Levou ele aí, ó. Levou eu sete e pouco da manhã. Nossa. Tinha nem dormido direito. Desce a cerveja aí. Tem ceviche? Faz o ceviche. É, cachaça, não sei o quê. Moço, quando deu meio dia eu tava olhando assim. Até os onze. Chegamos lá. Vamo lá na casa lá. Chamar o resto do povo pra descer o rio, né? Nossa. Eu cheguei lá, só rindo. Bora, vamo almoçar. Não, aquele Araguaia é bom demais, tá? É bom, né? Um pedaço. Fazer cara feia, né? Fazer cara feia. Eu acho adoro. Meninos, eu queria fazer um bate-bola aqui com vocês, rapidinho. Podemos? Pode aí. Então vamo lá. Assim, se a dupla quiser responder as dois, os dois podem perguntar assim. Se quiser, um de cada um tem a sua vez. Chama, chama. Dinheiro. Compra cachaça. Ai, essa foi boa. Mas não compra... Não compra saúde. Não, nunca. É, não é tudo, né? Não é tudo. Não é tudo. Jamais será. Não vivo sem? Cachaça. Cachaça. Ah, mas... Cachaça. Eu tô achando que tem a cachaça dentro desse... Cachaça de calma. Não tem, não. Vocês vão descobrir. No momento... No dia que vocês irem aqui, vocês descobrem o que tem aqui. Rapaz... Não vivo sem? Deus. Sem Deus. Amém. E família. Tá certinho. E saúde também. Saúde. A saúde é primordial, né? Meu medo. Meu medo. Meu medo. Tá, responde primeiro aí que eu vou. Você vai copiar? É. Rapaz, meu medo... O medo que eu tenho, assim, é só de não realizar meus sonhos, sabe? Porque é muito grande, assim, dentro de mim, assim, então... É o que me move, assim, né? Eu acho... Eu acho que também é... Eu tenho. Porque eu vejo, por exemplo, assim, até estendendo, né? Porque, cara, eu vejo muitas pessoas, assim, que tem uma idade já... Bem mais que a da gente, assim, aí você vê o cara cantando, aí você vê o cara... Aí você pensa assim, pô, será que ele tinha o mesmo sonho que o meu? Será que era do mesmo jeito? E ele não conseguiu? É. Embora, né? Da parte dessa pra outra, sem realizações, né? É. Acho que isso é um... Medo grande. Boa, boa. Eu vou ficar até em silêncio. Silêncio, velho. Medo. Paixão! Aô! A música... Eu acho que nós temos duas paixões, que a gente até brinca, tal, tal. É música e futebol. É, é bom demais. Vocês gostam da bolinha, né? Nossa! É... Não, não, mas é fominha, não gosta, mas é fominha. Não gosta, é fominha, é diferente, né? Aparentava jogando... Agora por causa da pandemia a gente não foi mais, nós já estamos sabendo que o futebol voltou. Voltou. Nós andava trinta quilômetros lá na fazenda do Amado Batista jogar bola. Meu... Trinta vai, trinta vem, é sessenta quilômetros. Aí você pensa, gosta de jogar bola ou não? Uai, você tá doido. Toda segunda-feira, moço. Às vezes vai até passando mal, filho. Não tá nem... Vai jogar bola mesmo. É... Não, uma vez eu machuquei o pé. Aí eu falei assim, não, eu vou jogar. Ó, você não tá aguentando nem... Eu vou no gol, então sei lá. Eu quero tá lá. Tá certo. Mas acho que é duas paixões. Mania. A três, né? A cachaça. A cachaçinha. Tem que ter a cachaçinha. A três é bola de pau também, uai. Deus o livre. Uma mania. Mania. Tem mania de quê, Vim? Agora eu sei. Eu? É. Ah... Cara, eu acho que a minha... É qualidade, a mania e eu sou muito verdadeiro. Eu falo e tô nem aí. Tô nem aí. Se o cara falar assim ainda... Quando a gente vê, daí eu... Já me chamaram atenção. É, isso aí eu sofro disso, né? Isso é demais. É. Eu sofro disso. Porque, tipo assim, cara... Eu falo muito assim, que não é... E o pessoal fala, não, mas não precisa você falar assim. É, segura. Porque, tipo assim, cara... Por exemplo, eu sou honesto com as pessoas. Só que ele é mais do que eu. Ele é muito mais do que eu. Eu deixo transparecer na hora. Na hora. Isso aqui ainda fala, pô, bicho, fica mais feliz aí. Muda a sua cara. Ou seja... É, na hora. Tá querendo matar o ser humano. Sossega aí. Sossega aí. Dele. Esgoialar o cara. Não. Eu quero matar. Não, tá doido. Tipo assim, eu acho que isso aí... Pra mim já vira defeito, né? Aham. Pra ele pode ser uma qualidade, mas pra mim já vira um defeito. Já, porque... Você tem que saber, né? Tem uma hora que você tem que saber rebolar e tal. Por causa de um contratante, alguma coisa assim. Você tem que... Só que eu... Ah, também. Às vezes roer o ué também. Eu também. Eu tenho que humanizar. Às vezes tá um nervosismo meio fora do padrão, né? A gente vai... Não é roer o ué. É tipo assim, o pessoal fala, para de comer ué. Não é comer ué. Ninguém come ué. É. Rói. A gente faz o trabalho do cortador. Porque não acha um cortador ali... Eles não entendem a gente. Então cês... Né? Ajuda nós. Agora, Victor para o seu parceiro. Agora eu quero um que fala do outro. Nunca para Victor e Victor para o outro. Tudo. Só um pouco. Não sei se é tudo, não. Ele perguntou se é bem ou mal, né? É. Não, eu sei que, mano. É. É. A bola tá consigo. Não, eu vou deixar ele começar, porque daí eu sei o que eu vou falar. É que daí ele vê que se eu falei bem... Essa foi boa. Aí ele vai falar bem também, entendeu? Cara, o que tem para falar assim do Victor é... Eu sou muito grato a ele, porque a nossa dupla só tem brincadeira, ele sabe. Porque ele que tentou, ele que ficou mexendo o saco, na verdade, né? E eu falo encher o saco, é encher o saco mesmo. Demais. Eu sou desse. Porque ele manda uma mensagem para mim toda hora. Toda hora. Não, cara. Não vai embora, não. Não, bicha, eu vou embora, cara. Não é para mim isso aqui, não. Porque, tipo assim, eu tentei cantar nos lugares aqui em Goiânia. Tudo era não, não, não. Você consegue trazer 30 mulheres aqui para consumir no bar, para os caras virem, não sei o quê. Só que isso é uma realidade que a gente que não é daqui, não sabe, cara. Não entende. Lá do interior do Mato Grosso do Sul. Eu pensei, pô, minha vozinha é legal, se eu chegar lá eu vou cantar. Cara, não cantei em nenhum lugar. Um mês tentando. Fui em todas essas boates, bar. Não, deixa eu dar uma palinha só, tal, não sei o quê. Não é... E você consegue trazer um pessoal aí? 15 pessoas. Aquele caso lá do... Se é... Falou que você não tivesse voz. É, não precisa. Ele falou assim, você pode ser mudo. Se você conseguisse trazer 20 pessoas para consumir aqui, você ia cantar, mas se você não consegue... Aí eu falo, cara... Não importa a sua voz. E tipo assim, isso aí, cara, para quem tem um sonho, para quem está correndo atrás, quem saiu de casa... É um tapa na cara. É um tapa assim. Eu falei, é assim então? Então é assim. Falei, beleza. Só que nessa época que eu já falei que nem eu estou te falando, que eu ia voltar embora, eu peguei e entrei numa padaria para trabalhar. Porque eu não queria ligar para o meu pai, porque meu pai... Pô, meu pai tem uma vida muito... já tem os problemas dele, né? É. Aí eu falei, pô, como que eu vou ligar para o meu pai pedindo dinheiro para ir embora? Sendo que eu estou falando todo dia que minha mãe me liga que aqui está bom, está tranquilo. Aí eu peguei e falei, não, eu vou entrar nessa padaria. Entrei na padaria e foi nessa padaria que a pessoa foi lá. Aí o gerente um dia me viu meio triste e falou, cara, o que foi que você hoje está meio... Pra bar... Falei, não, eu falo uma coisa para o senhor. Eu não vim para cá para trabalhar em padaria não, meu amigo. Eu sou músico. Eu canto. Aí ele falou, você canta? Eu falei, canto. Minhas músicas aqui, tal, eu mostrei para ele. Ele falou, cara, mas por que você não está cantando? Ele falou, ninguém deixa. Hum... Não tenho... Eu não tenho o público para levar no bar do cara. Ele falou, vou te ajudar. Eu falei, não, não precisa não, porque eu vou receber o primeiro salário daqui e eu vou embora. Só que, cara, ele era uma pessoa... Eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele está até hoje lá. Se Deus quiser, um dia eu vou lá ver ele. Vai lá, vai. Agradecer ele por tudo que ele... Todo dia ele me falava alguma coisinha, sabe? Cara, não desiste não. Incentivando, sim. Gratidão tem que ter. Eu vou arrumar um público para você, porque aqui sempre vem o pessoal aqui no Marista, porque a padaria é lá no Marista, sabe? Uhum. O pessoal que vem aqui conhece muita gente. Eu vou... Vamos fazer um... Cada um que chegar aqui, eu vou falar um pouquinho e tal. E eu muito triste. Falei, cara, não precisa falar, porque eu vou embora, não preciso, não vou te ajudar. Cara, todo mundo que chegava lá... E ele falava? Ó, esse meu amigo aqui, ele canta muito, canta muito. Ele precisa de pessoas para ajudar ele e tal, não sei o quê. Ah, tá... Aí um dia chegou essa moça lá que me colocou nesse grupo. Certo. Moça muito bonita, não lembro também nem o nome dela, nada. Aí ele pegou e falou assim, ó, tá vendo essa mulher aí? Ela aí paga para ir nos DVD aqui em Goiânia. Ah, tá. É das promotores. É, das promotores, sabe? Essas pessoas assim e tal. E eu nem sabia que existia isso. É, nem sabia. E tem demais. É. Aí, cara, eu falei assim, mas como assim? Pagam ela para ir no DVD? Ele falou, é, pô. Essas pessoas bonitas que vai no DVD, eles pagam. Nunca me pagaram? Aí eu falei, uai, então eu sou feita. E você é lindo. Nossa senhora. Tá vendo? Minha mãe... Minha mãe que eu diga. Minha mãe que eu diga. Aí, cara, ele pegou e falou assim... Chamou ela. Falou assim, ó, esse meu amigo aqui e tal, ele canta. Ele tem... Cara, ele precisa cantar nos lugares aqui, você tem que ouvir as músicas dele e tal. Aí ela pegou e falou assim, você não tem... Ele foi um divulgador? Não, ele foi muito fera. Deus vai abençoar a minha vida, eu vou abençoar a vida dele também. Amém, amém. Vai abençoar a minha vida. Todo mundo que ajudou. É. Daí, cara, eu peguei e falei assim... Aí ela chegou em mim, né? E eu tímido, cara? Eu sou muito tímido. É que aqui a gente tá à vontade, conversa, clica. Mas eu sou muito tímido. Você colocou alguma coisa na... Na bebida de... Na água dele, não. Aí, cara, ela pegou e falou assim... Você não tem vontade de fazer uma dupla? Não? Falei, moça, nenhuma vontade de fazer dupla. Aí por essa razão que já te falei, né? Aí foi onde... Aí ela pegou e falou assim... Não, porque eu tenho um primo aqui. Ele já tem um trabalho aqui em Goiânia e tal, não sei o quê. E ele separou a dupla dele. E ele tem agenda pra cumprir. Ele tem empresário. Ele tem isso, tem aquilo. Eu falei, puta, o negócio já tá andando, né? Conta isso. Mas aquele negócio... Eu falei, não, não quero, não. Eu não tenho vontade. Ela falou assim, eu posso te colocar num grupo? Porque aí você manda o seu trabalho. Quando você for tentar fechar alguma coisa pra cantar, você manda lá. Eu chamo o pessoal pra ir. Falei, putz, não, pode me colocar e tal. Mas eu não queria nada. E nesse grupo ele tava, que não é o primo dela. Porque eu já tinha falado que não queria pro primo dela. Entendi. Ele tava. Aí tipo assim, por isso que eu falo, a dupla só tem por causa dele. Porque aí ele começou. Ele ouviu minhas músicas, falou, cara, você que escreveu? Eu falei, foi. Putz, cara, vamos fazer uma dupla. Não, 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 não. E eu falei, puta merda. Meu pé vai dar certo mesmo. Daí foi ele que mudou minha cabeça e deu eu embora, sabe? Uhum. Então tipo assim, a garra, a vontade dele assim, eu tiro o chapéu assim, sabe? Porque ele tem até mais que eu muitas vezes. Que eu fico triste muito fácil. Por exemplo, a gente, por exemplo assim, você vai cantar num lugar, uma pessoa te trata mal e tal, eu já fico emburradão e tal. Eu falo, bicho, é assim mesmo, cara. Isso aí vai acontecer de novo. Mas tem que ir pro próximo, vamos pro próximo. É. Então tipo assim, é ele que tem essa... Graças a Deus eu adquiri também, sabe? Sim. Depois que a gente começou a cantar junto e tal, e viu que as pessoas, todo mundo que ouve fala bem, é dificilmente, graças a Deus, até hoje ninguém chegou e falou assim, ó, cara, não é muito bom não. Ou mandou os haters que eles falam, né? Cara, graças a Deus, nunca recebemos, cara. Graças a Deus. Então, é a maior qualidade dele que eu acho assim, é essa perseverança assim, sabe? É. Uma coisa que eu tinha até falado pra ele na época, né? Que ele falou, não, não, não. Falei, cara, vai lá pra onde eu tô. Era bem simples, mas eu falei, é uma coisa que eu aprendi com a minha família, né? Minha avó, meu vô. Onde come um, come dois. É. Entendeu? Verdade. Se eu tiver comendo um ovo frito ali, nós parto no meio. Come dois. Assim, mas se você resolver ir embora depois, beleza, mas vamos tentar. Tinha até cachoeira natural, né? Era lindo. Nossa, era lindo. Tipo assim, era simples, mas tinha cachoeira natural, era... Apai, quando chovei, entrava uma água na casa assim, ó. Agora, meu irmão. É lindo. Pensa numa parede, assim, de uns... Era uma peça só, sabe? Quatro metros, caindo água assim, ó. É a coisa mais linda do mundo. É. Nossa, dá até pra nadar, né? Só que era tão barato que não tinha como você ligar pro dono, sabe? Pô, e aí o cara fala, pô, mas você já apaga só isso? Você ainda quer que eu arrume o teto ainda? Comprou uma barraca que é melhor, velho. Cara, era bom demais. Agora a gente ri, mas na época era... Ai... Quando passa, fica melhor, né? Você ri, né? Fica bom, fica bom. É as histórias que eu falei, né? É, é bom. Ô, Victor e Luca, eu queria que vocês escolhessem uma música aí pra gente ir pro final da nossa entrevista. Ó, amei conhecer vocês. Obrigado. Vocês são dois caras realmente comuns. Só falando que eu gosto nele também, é isso, que ele aprendeu também. Aprendeu, né? Perseverança, esse negócio. E outra, não desistiu. É. Não desistiu. Acreditou que um dia a gente ia achar o nosso caminho. E hoje a gente tá conseguindo. E só tenho a agradecer a ele e a Deus também por ter colocado ele na minha vida, no projeto. E vice-versa, né? Isso. A gente é muito feliz agora. Só temos... É que crescer mais. É que pra frente é só pra frente. E é o que o nosso programa, eu desejo a vocês, muito mais sucesso. Obrigada. A sabedoria, continue aí com essa simplicidade, com essa sua força que vocês têm aí. Que Deus continue dando mais vida e saúde pra vocês. Amém. Continua aí fazendo, levando alegria aí pelos bares, pelos palcos da vida, viu? E você já tá convidado pra ir lá. Não, eu quero ir mesmo. Eu vou lá, eu vou lá. E opa, vai no nosso show também. É no show, eu quero ir no show. No show e ir lá. Pra curtir, vamos lá. Você vai no show e vai também lá pra Arunã. Pra Arunã, mas vamos demais. Tá gravado, meu sogro. Tá gravado, tá gravado. E nós vamos lá, senhor. O ano é bom demais, viu? Obrigado. Deixa as redes sociais pro pessoal seguir vocês aí, meus irmãos. A gente costuma até brincar que a gente já tá chegando a quase um milhão de seguidores, né? Falta pouco. Falta pouco. Falta só uns 984 mil. 986 mil, viu? Opa, verdade, verdade. Eu tô jogando baixo, viu? Ponto. Mas é só seguir, arroba Victor com um C e Luca com dois C. Victor com um C e Luca com dois C. Eu tenho um C e ele tem CC. 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 Fazer o quê, né? Tá certo. E inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, não se esqueça. E toda quarta-feira estamos aqui com um programa maravilhoso pra vocês. A partir das 19 horas, toda quarta-feira, viu? Victor e Luca. Obrigado, Quaresma. Obrigado a vocês, meus irmãos. Meu Deus abençoa. Valeu, meu irmão. Toda sexta-feira, na nossa playlist do Somodão.